Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, sou criador das técnicas especiais de radiestesia aplicada, que é uma formação de radiestesia em terapias bastante completa. E nesse vídeo eu vou falar um pouco acerca da utilização dos gráficos para tratamentos de radiestesia. Mais particularmente, há uma coisa que o pessoal tem me perguntado muito. Se para tratar pessoas em radiestesia apenas os gráficos são suficientes sempre? Então eu vou abordar essa questão. Se você está chegando aqui, dá uma olhada nesse vídeo, dá uma olhada no meu canal inteiro se você quiser. Se você achar que agrega conhecimento para você, aproveita e se inscreva no nosso canal e nos ajude a propagar uma radiestesia cada vez mais técnica. Então vamos lá. Sobre essa questão da utilização dos gráficos de radiestesia para tratamento, o que eu posso dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, eu sou um franco defensor da utilização dos gráficos de radiestesia. Sempre achei os gráficos uma ferramenta fantástica, fenomenal. Tive e tenho resultados muito bons e provavelmente sou um dos radiestesistas que mais tem gráfico nesse país inteiro. Tá bom? Então, dito isso, vamos lá. Eu nunca achei que realmente os gráficos são uma ferramenta que deve ser a prioridade dentro dos tratamentos. Não a ponto deles serem utilizados de forma isolada sempre ou mesmo utilizados como forma preferencial de tratamento. Sim, eu sei, muita gente vai escrever para mim. Ah, mas teve um caso X, eu utilizei gráfico, resolveu e tudo mais. Porém, aqui eu estou falando de tratamentos mesmo, não estou falando de emissões. Aquele caso que a pessoa tinha uma dor de cabeça ou estava com o chakra desequilibrado, montou um gráfico, melhorou? Isso é uma coisa. Tratamentos em radiestesia, eles acabam sendo uma coisa um pouco mais aprofundada. E aí o que eu percebi com o passar de muito tempo? Os gráficos, eles são ferramentas. Enquanto ferramentas, eles são muito úteis quando se encaixam naquele trabalho que precisa ser feito. Porém, não é sempre que gráfico é a ferramenta adequada ou mais adequada para determinado caso. Tanto que, na maioria dos casos que eu utilizo gráficos, eles não são utilizados de forma isolada. Eles são parte de um todo maior. Então, dessa forma, eu penso que se apegar os gráficos de forma demasiada ou como única forma de tratamento, como eu tenho visto assim muita gente falando, é um equívoco. Isso te leva até um determinado ponto, mas para casos mais complexos, situações onde exige uma abordagem mais aprofundada, os gráficos, eles vão se revelar realmente incompletos e não raro, ineficazes. Tá certo? Ah, Sérgio, mas como é que você trabalha? Olha, a primeira coisa a entender é que dentro do nosso sistema não existe a ferramenta ideal. O que nós temos é estudo de caso, em cima disso se procura as melhores ferramentas. Dessa forma, tem tratamentos que gráficos entram, tem tratamentos que gráficos não entram. Ah, Sérgio, mas você está falando isso agora, porque... Não, não, pode procurar aqui no meu canal. Eu falo que gráfico é ferramenta. Eu acho que vi de 7, 8 anos falando isso, tá bom? Gráficos, eles nunca foram em radiestesia. O primordial nunca foi uma forma única de tratamento. Isso é, inclusive, muito recente na história da radiestesia. Essa ideia é de 2, 3 anos para cá. Essa é a verdade. Se você pegar, inclusive, os grandes estudiosos de gráficos, como o Shervranck, se você pegar Jean Lafoy e outros, todos eles utilizam outras formas de tratamento em radiestesia em conjunto. Tá certo? Então, gráficos eu acho muito bacana quando é necessário, mas nós utilizamos outras ferramentas em conjunto. Eu posso citar aqui, dentro do nosso processo de formação, cores florais, cristais, os sais de Schussler, que são ferramentas muito interessantes. Outros emissores, gráfico não é a única forma de emissor. As formas tridimensionais, pirâmides, disco equatorial. Nós temos também os telerradiadores. Tudo isso é utilizado de uma maneira bastante interligada. Eu, pessoalmente, utilizo também a homeopatia em vários casos. Tá certo? E o que eu costumo dizer é isso. Se você vai utilizar a radiestesia, às vezes por uma coisinha muito pontual, tudo, gráfico pode ser uma saída bacana. Mas, se você quer ser um terapeuta em radiestesista e dominar isso e ter sucesso de forma continuada, repetitiva e tudo mais, outras ferramentas, elas são necessárias para um melhor desenvolvimento, para um maior aprofundamento dos tratamentos. Até porque, se você observar bem, você vai perceber que a maioria dos gráficos trabalham efeitos, trabalham sintomas, não trabalham exatamente causas. Ah, Sérgio, mas tem o gráfico... Sim, existem exceções nesse mundo. Mas, na maior parte das vezes, a ideia do gráfico é trabalhar coisas muito pontuais. Como eu disse, a maioria dos tratamentos que eu faço, eu utilizo outras ferramentas também, que também são aquelas ferramentas que nós ensinamos dentro do nosso percurso terapêutico, a formação tera de radiestesia, beleza? Então, essa é a nossa posição, é uma posição técnica, não é opinião, tá certo? Ela é corroborada, inclusive, por grande parte das maiores estudiosas e escolas e tudo mais. Você gosta de gráfico? Manda bem gráfico? Tem bom resultado? Excelente. Você só vai ter a ganhar se você agregar outras ferramentas dentro do seu processo terapêutico. Seja para usar em conjunto com os gráficos, seja para usar em situações onde os gráficos não serão a melhor opção, tá certo? Então, respondido aqui essa pergunta, se você gostou desse vídeo, aproveita para nos seguir, para dar um joinha, tá certo? E fala um pouco também quais são as ferramentas que você utiliza junto com a radiestesia em seus tratamentos. Eu tenho tudo aquilo que eu falei, eu utilizo também a homeopatia, né? E para avaliações, muitas vezes eu utilizo conceitos de acupuntura também dentro disso, que vem também das minhas próprias formações. Coloca aí também o que você utiliza, o que você acha que é interessante conjugar com a radiestesia, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.